Olá pessoal, estamos iniciando mais uma vídeo aula. Hoje eu vou falar para vocês aqui sobre os equipamentos que a Vale Automação enviou para a gente, que é o botão sem fio da Schneider. Sem fio, sem bateria, gente, é muito legal. Eu vou mostrar para vocês até como que é fácil programar, tá? A Vale Automação, a gente já faz alguns vídeos aí de alguns equipamentos que eles mandaram para a gente. Se você quiser consultar esses botões que eu vou mostrar aqui agora, ou outros equipamentos da Schneider, só você entrar no site deles, é lojavale.com.br, tá? Lembrando que esses equipamentos aqui foram fornecidos por eles para gerar o conteúdo para vocês. Então se vocês entrarem lá na lojavale.com.br e identificar algum equipamento que vocês queiram que a gente faça aula para vocês, mande para a gente que a Vale Automação hoje é parceira nossa em fornecer os equipamentos para a gente gerar conteúdo para vocês, tá? Vamos à aula! Então eu tenho aqui na mesa alguns dispositivos usados nessa comunicação sem fio, tá? São botões, né? Aqui tem uma chave limite e também tem um conjunto aqui de botões nesse acessório aqui, né? Que é um suporte aqui, uma caixinha para você poder colocar os seus botões. Os botões, essas chaves, são chamadas de transmissores, né? Na realidade, eles possuem um dispositivo interno, né? No caso aqui, você tem o botão, né? Você pode comprar o botão, você pode comprar essa tampinha aqui, né? Você pode personalizar a tampinha de acordo com o catálogo. Depois eu vou deixar o link para vocês do catálogo e do, na verdade, o manual, né? Onde fala de programação, onde fala de como você especificar, qual é o tipo de chave que você quer, o botão que você quer, a chave limite que você deseja. Então, cada equipamento desse, nem até esse acessório aqui, essa caixa de suporte, né? Cada um tem o seu código da Schneider. Então, esse manual que eu vou colocar o link para vocês, vocês vão ver depois aí como você faz para solicitar esse tipo de equipamento. Ele funciona sem bateria, ou seja, cada botão, cada transmissor, assim que você pressiona, né? Ele gera aqui um... dá um estalo, né? De ativação. É porque ele gera tipo um dínamo ali que vai gerar um sinal de Wi-Fi. Esse sinal de Wi-Fi, ele é captado pelo receptor, né? Então, eu tenho um receptor aqui, ele é alimentado de 24 a 240 volts, né? É AC e DC, tá mostrando aqui, ó, VAC e VDC. E ele tem duas saídas a relé, então são dois contatos reversíveis, né? Então, vocês podem ver aqui nessa parte dele aqui, ó. Ele mostra aqui também os dois contatos, né? De saída dele. Então, ele tem a saída chamada saída Q1 e Q2. Esse aqui é o modelo ZBRRA. Então, você programa cada saída, né? A Q1 e a Q2, que são as dois saídas a relés. Você programa ela de acordo com a função que você quer. Ela pode ser um mono estável, pode ser um bi estável. Ou pode ser um liga e desliga, tá? Então, como você faz isso, né, gente? Vou mostrar pra vocês aqui uma programação básica. Primeiro, eu vou resetar, desativar todas as programações que tiver no meu transmissor, né? Pra fazer isso, eu seguro aqui apertado os dois botões. Ele vai acender ali e começa a piscar. Assim que acender as quatro lâmpadas, todas essas lâmpadas, todos esses LEDs acenderem e começarem a piscar, aí eu pego e vou soltar o botão. Dá mais ou menos uns 20 segundos, tá? Então, eu seguro aqui, continuo segurando, tá? Os dois botões de cima, espera ele piscar todos os LEDs. Isso, aí eu posso soltar e vou, volto a pressionar até eles pararem de piscar. Ok? Parou de piscar, eu já fiz o reset, né? Ele está desprogramado, tá? Então, por exemplo, eu quero programar que o Q1 seja um bi estável. Ou seja, eu vou colocar essa chave aqui, esse transmissor, tá? Esse transmissor aqui é que vai ser o que eu quero que quando acionar esse sensor, eu quero que a saída Q1 ativa. Quando eu soltar, eu quero que ele desativa. Então, como que eu faço? Primeiro, eu vou programar a função dele. Então, eu vou segurar aqui os dois botões apertados, ele vai piscar por três segundos, tá vendo? Ele está aqui para configurar o Q1. Se eu quisesse configurar o Q2, eu ia pressionar esse botão aqui, ó. Aí ele mudou para Q2. Mas eu quero o Q1 mesmo, né? Então, Q1, aí eu dou OK, ele vai aceitar primeiro o meu Q1, ó. O Q1 ficou ativado. E aqui, olha, ele está piscando duas vezes. Quando está piscando duas vezes, que ele vai funcionar aqui no mono estável, né? Mas eu quero que ele acione e desacione de acordo com o meu contato. Então, o que eu vou fazer aqui? Ele está piscando duas vezes, tá vendo? A frequência de dois hertz, ó. Um, dois. Se eu pressionar aqui, ele vai piscar mais rápido, 4 hertz, ó. Ele pisca quatro vezes. Dou OK. Beleza, eu já configurei que ele vai ser ativado. Quando eu acionar o contato, ele vai ativar. Quando eu soltar o contato, ele vai desativar. Agora, eu tenho que fazer ele reconhecer esse transmissor aqui, né? É o meu limite, que também é o meu transmissor. Como que eu faço para ele aprender, né? Ele tem que entender que esse transmissor aqui que está emitindo sinal para ele. Então, você vai segurar nessa teclinha aqui de cima, por três segundos. Aí, vai piscar lá. É o Q1 que eu quero aprender? É o Q1 mesmo. Então, eu dou OK. Agora, eu só aciono a chavinha. Ó, três vezes. Uma, duas, três. Espera essa luzinha aqui apagar. OK. Agora, quando eu acionar, ele tem que acionar a saída. Ó, acionou o Q1, desacionou o Q1. Então, isso está funcionando. Ou seja, o primeiro relé ali, ele já vai estar ativando toda vez que eu acionar esse dispositivo, tá? E a distância, gente, aproximadamente, em campo aberto, uns 100 metros, né? Uns 100 metros, mais ou menos. E com barreira, à medida que você vai tendo barreira entre o instrumento, né? Entre o transmissor e o receptor, você também vai perdendo sinal. Vai ficando mais fraco. Então, você pode usar aí um módulo que chama de replicador, né? Ele vai pegar e vai replicar o seu sinal, tá? Isso está no manual. Depois, se vocês quiserem, como eu falei, eu vou deixar o link para vocês. Então, ele já aprendeu aqui, ó. Então, gente, isso aqui é um transmissor e isso aqui é um receptor. Um transmissor, ele pode mandar sinal para ilimitados receptores. Eu posso ter vários receptores e essa chave aqui acionar em vários receptores. Agora, se eu tenho um receptor só aqui, um receptor só, eu posso ter, no máximo, 32 transmissores mandando sinal para ele. Ou seja, eu posso ter 32 botões ou chaves mandando para o meu único receptor. Isso também está mostrando lá no manual, tá? Beleza, vamos usar a saída Q2 agora, olha. A Q2, eu quero fazer o seguinte, eu quero usar ela na função liga-desliga. Ou seja, eu quero, vamos supor que eu vou ligar aqui no verde e desligar no vermelho. Ó, o Q1 continua funcionando, ó. Acionei, está funcionando. Então, eu quero ligar aqui no verde o Q2 e desligar no vermelho. Então, primeiro, eu vou colocar que a função dele vai ser essa de baixo aqui, ó, que é o liga-desliga. Então, eu vou segurar os dois botões apertados por três segundos para eu poder primeiro falar qual função que ele vai trabalhar. Ele está para o Q1, mas nosso Q1 já está programado. Então, apertei o botão de cima, mudou para o Q2. Eu não quero que ele seja nem mono-estável. Ó, eu vou dar aceite para acertar que é o Q2. E agora essa função aqui, ó. Eu não quero que seja mono-estável. Não quero que seja o bi-estável. Apertei de novo e veio aqui para o liga-desliga. Dou OK. Pronto. Agora ele está para a liga-desliga. Então, eu defini a função. Agora eu vou definir, vou ensinar para ele que é esse botão é o liga e esse é o desliga. Primeiro, ele programa o desliga, tá? Então, eu vou segurar primeiro aqui em cima. Três segundos. Vou definir que eu quero o Q2. Aperto de novo em cima. Foi para o Q2. Dou OK. Ele vai piscar duas vezes, que é o desliga. Eu vou apertar, então, três vezes o botão que eu quero seja o desliga. O desliga vai ser esse aqui. Então, um, dois, três. Ó, aperta de novo. Vai apertando até ele aprender. Ah, não. Desculpa. Vamos corrigir. Eu tenho que dar OK aqui que eu quero fazer o liga-desliga. OK. Agora ele vai aprender. Então, um, dois, três. Apertei quatro vezes para ele poder entender que foi realmente... Então, você tem que esperar ele ativar, tá? Então, ativou e já sabe que o desliga agora é esse. Agora eu quero programar o liga. Então, eu vou segurar aqui. Três segundos. Mudo. Aperto de novo para ir para o Q2. Dou OK. Agora, está piscando duas vezes. Duas vezes é o desliga. Eu já fiz. Aperto aqui de novo. Vai piscar quatro vezes. Quatro vezes é o liga. Dou OK. Agora, eu vou apertar agora onde vai ser o liga. Um, dois, três. OK. Ativou o liga. Então, agora já está funcionando. Vamos ver. Aqui liga. Ligou o Q2. Aqui desliga. Desligou o Q2. Ligou o Q2. Desligou o Q2. Então, já está programado. Ele já aprendeu. Vamos só para a gente fechar o vídeo aqui. Vamos colocar esse contato aqui. Quero que esse contato aqui também desligue, tá? Então, esse aqui é o liga. Eu quero que quando aperta esse botão, ele desligue. Como já está determinada a função, eu vou simplesmente colocar aqui, é, ele aprender que esse transmissor aqui está mandando para ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui. Três segundos. Passo para o Q2. Dou OK. Ele tem que piscar duas vezes, ó. Está duas vezes. OK. É o desliga que eu quero. E vou apertar três vezes o botão. Um, dois, três. Então, já aprendeu que isso aqui vai ser o desliga dele também. Vamos ver se está funcionando. Apertei o liga. Apertei o desliga. OK. Apertei o liga. Se eu apertar aqui também, tem que desligar. Desligou. Então, está o Q1 programado aqui. Essa maneira. E o Q2 para liga e desliga. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, só uma observação muito importante desses dispositivos sem fios, tá? No manual tem aqui algumas observações que eu faço questão de ler para vocês. Olha, operação não intencional do equipamento. Não utilize este equipamento em condições críticas de segurança e com a função de elevação da máquina devido à falta de comunicação permanente e ao não reconhecimento da mensagem do receptor para os transmissores. Utilizar interbloqueio de segurança apropriado quando existem perigos pessoais ou para os equipamentos. Não desmontar, reparar nem modificar este equipamento. Instalar e operar este equipamento no local com classificação adequada ao seu ambiente pretendido. Instalar os fusíveis de adequação, classificação adequada. E verificar se o controle não está ativo, se o produto cair durante o transporte. Então, gente, vamos tomar cuidado com este tipo de equipamento. Existem aplicações que não têm um risco muito grande. Você pode utilizar tranquilamente este equipamento. Mas equipamentos em áreas que pode existir algum risco com alguma pessoa de você acionar o botão ou ele ativar alguma coisa indesejávelmente para não causar um acidente. Então, você não vai aplicar este tipo de equipamento nessas utilizações aí. Beleza? Então, muito obrigado. Se você nos acompanha aí no YouTube, já está inscrito no nosso canal. Muito obrigado. Se você não está, clica aí para você se inscrever e também nos acompanhe nas nossas redes sociais. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. E até a próxima.